Olá pessoal, estou começando agora mais um programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com Suzy Brito, cantora, cantora, intérprete. Gosto muito de Elis Regina, tu me falou. Adoro. É? É, eu adoro. Gosto muito mesmo. E me lembro a primeira vez em que a Elis me chamou a atenção, que foi na verdade a notícia da morte dela, eu tinha 10 anos. Eu já até falei em outro programa que eu dei entrevista, naquele momento eu quis saber quem era aquela mulher. E aí eu comecei a pesquisar e curtir o trabalho dela, sabe? E que eu amo de paixão e que foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro show profissional foi um tributo à Elis Regina, em 2009. Em 2009, tu gravou um DVD, né? Desse show? Desse show. Gravei um DVD, mas não um DVD profissional, né? Sim. Foi uma gravação caseira, assim. E tem alguns vídeos aí para o pessoal curtir no YouTube. Certo, certo. Ô, Suzy, como é que tu entrou nessa de cantar, de ser cantora? Eu sempre falo, né? Eu estou advogada e sou cantora. Entenda que eu descobri um pouco tarde, né? Essa vocação. Mas eu devo isso ao meu pai. Meu avô, que cantava em rádio, né? Programa de rádio sertanejo, cidade do interior, que eu sou do interior do Paraná. E o meu pai, que é muito seresteiro. Então, eu acompanhava aquela verdadeira seresta mesmo, serenata, que se iam às casas, de casa em casa, né? Cantando, família, pai, filho, criança. Meus irmãos iam ficando pelo caminho, dormindo na casa dos conhecidos. Fazia isso, é? Fazia serenatas, isso mesmo. Ah, o serenata na frente da casa, para a namorada e tal, né? Isso mesmo, é serenata. Meu pai era e é seresteiro. Então, eu comecei a curtir ali, sabe? O meu pai, que era meu ídolo até hoje, meu herói. O violão. Meu pai não é músico, ele com quatro acordes, ele canta o que você quiser. É muito bom. Mas, enfim, foi através do meu pai, né? E esse gosto pela música que acabou também passando isso para mim, né? Sim, sim. Pela música brasileira, a música de raiz, né? Porque a seresta, ela envolve o choro, o samba, o samba-canção, enfim. O que que ele cantava, assim, tem muito, a gente tem um arquivo, tem muito material, né? De, 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 de seresta, né? Pois é, então, falando na seresta. O que que tu gosta de curtir de seresta, assim? Então, eu gosto muito e eu comecei a fazer uma pesquisa e é o meu último trabalho. Está em execução ainda, né? A gente está gravando em estúdio, pela lei de incentivo municipal aqui de Itajaí. E eu comecei fazendo um trabalho, na verdade, justamente para resgatar aquele período da minha vida, né? Com aquele repertório que eu conhecia. Só que nessa pesquisa eu achei tantas outras coisas, né? Tão bonitas quanto, e na verdade, mais, assim, que ficaria melhor o trabalho para apresentar realmente o trabalho de seresta. Então, eu fiz uma coletânea desse repertório. Tem um pouquinho de cada coisa, né, seresta. Mas, a tua pergunta foi lá da época, né? É, o que que... Olha, a gente cantava desde... Ei, ô dona da casa, por Nossa Senhora, dai-me o que comer, senão eu vou embora. Essa é uma brincadeira no final da noite da Serenata, lógico, da seresta. Mas também tinha as músicas, assim... Nossa, são tantas coisas, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, Nem se Deus mandar, nem mesmo assim... Né, Lupicine Rodrigues. Ah, Lupicine Rodrigues. Essas canções românticas, né? Certo, certo. E marchinhas se tocavam nas serenatas, né? Mas, na verdade, não eram as serestas. Certo, certo. Então, assim, tem de tudo um pouco. E quando tu... Tu era garota, começaste o quê? Uns 10 anos, tu falou, não? Não, essa história de eu acompanhar meu pai era bem pequenininha, já há 4, 5 anos, né? Então, eu saía com ele, era a última a chegar junto com ele. Só que eu me casei muito cedo, né? Saí lá do interior do Paraná, fui morar em Curitiba. E daí a música começou a fazer parte da minha vida de uma outra forma. Porque o meu... O pai do meu filho, né? O Luiz, que foi meu primeiro marido, Ele gostava muito de Beatles e de rock. E tinha uma banda. Que, inclusive, tem até hoje em Curitiba, eles fazem Beatles e rock do gênero. Não era o meu gosto, mas aprendi a gostar. Então, aquilo acrescentou também esse período, esse estilo musical. Então, eu ouvi muito música, sim. E depois, eu morei ali 5 anos, 6 anos. Depois, voltei para o interior do Paraná, fui me formar em Direito, fiz o Direito. Terminei o Direito e vim para Balneário Camboriú. A cidade que eu escolhi para morar e depois eu acabei vindo para Itajaí. Então, Itajaí... É, o pessoal veio para o Balneário, mas... Eu escolhi Balneário, né? Eu fiquei agora 15 anos lá também, eu digo, não, vou voltar para a minha terra. Mas, então, o que me trouxe para Itajaí? A música. A música, porque eu queria cantar, queria fazer, mas eu não conhecia esses profissionais, esses músicos, né? Quando eu resolvi que eu ia cantar e quando eu comecei por esse show que eu te falei em 2009, Elis Regina, a partir dali eu falei, bom, agora eu vou estudar, vou estudar canto, eu vou atrás. E fiz a seleção aqui no Conservatório de Música de Itajaí, em 2010. Terminei agora, final de 2013, são três anos estudando, né? Eu pude conhecer os músicos, né? E conhecer um pouco mais de cultura em geral, o que me abriram muitas portas, né? Onde eu conheci o grupo Boca de Siri, que eu gravei esse DVD em 2010. Certo, Giovanni Sagaz. Aí, em 2011, eu fiz uma participação no DVD do Giovanni Sagaz também, um choro. Certo. Uma homenagem que ele faz a Ernesto Nazaré. Muito bom, né? E aprendi bastante, aí eu parti para o samba, né? Que é a minha casa, hoje é a minha casa o samba. O samba verdadeiro, né? Algumas pessoas acham ruim de falar o samba de raiz, mas como as pessoas... O samba é tão amplo, né? Você acaba falando o samba antigo, o samba de raiz. É, tem a bossa nova, tem... O que que tu curte de samba, assim, que tu gosta mesmo? Bom, e aí se for na linha de Elis Regina, é o paneguinho na estrada, tá? Pois é, falando de Elis, né? Tem, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, ela regravou algumas coisas da Dona Irã, Saudosa Maloca, Iracema, né? Que é tão bacana. E eu adoro a Dona Irã. E eu gosto muito de Nelson Cavaquinho, Paulo César Pinheiro. Eu gosto de Cartola, Xinguinha, Arribaroso. É, tudo que é bom. Só coisa boa. Só coisa boa, né? E lógico, a gente começa a cantar o samba, você busca o samba, aquele samba que te agrada, e depois você começa a descobrir outras coisas que são derivadas do samba, os sambas mais modernos, mais atuais, que são bonitos também, né? É, inclusive a bossa nova, né? Tem muita coisa bonita. A bossa nova tem muita coisa de samba, né? Tem o samba, né? A mistura do samba e do jazz, né? É, jazz. Que, aliás, João Gilberto também foi uma das minhas paixões. Um dos, acho que foi, se não o primeiro, um dos primeiros LP, né? Que na época de vinil, que eu tive, foi João Gilberto. Certo, certo. Com 12, 13 anos, eu ouvia João Gilberto, Maria Bethânia. Minha mãe falava assim, filha, essa música não é pra você. Essa música é pra gente mais velho. Mas, mãe, eu gosto. Nós vamos fazer um intervalozinho aí e já voltamos em seguida. Olá pessoal, o programa Som da Casa pela TV Onivale. Hoje, aqui no programa, estou com Suzy Brito, cantora, cantora, né, Suzy. Suzy, e aí tu estávamos me falando uma coisa que eu queria te perguntar. Tu participou de um festival quando tu era perto de 10 anos, alguma coisa? É, tinha uns 11, 10, 11 anos. Estavas me contando, né? E aí, como é que... Porque lá no interior, naquela época, tinha-se bastante festivais. Não era um festival de música como nós temos aqui hoje, composições, né, dos artistas. Não, era só interpretação mesmo. E aí eu queria cantar, mas eu tinha vergonha. Então eu fiz a inscrição, escondido, né, todo mundo, não contei pra ninguém. Fui pro ensaio, eu e uma amiga, que ela também não cantava nada, mas também ensaiou. Me preparei toda. E aí, né, quando chega a noite, na hora de chamarem os jurados e tal, convocaram ali, né, o meu pai. Meu pai é jornalista, então estava sempre sendo convidado. Mas ele não comentou nada daquele festival. E daí eu recuei, né, porque eu fiquei com vergonha. Aí complicou mais ele. Recuou, complicou tudo. Aí eu não fui cantar. Aí meu pai ficou sabendo, ficou muito triste e tal. Daí no próximo festival, ele recusou o convite, não foi jurado pra eu poder cantar. Porque eu não queria cantar com meu pai no júri, né. Até ia ser meio estranho, assim. E aí, quando teve alguns meses depois no festival, eu fui, cantei. Aí foi a família toda, todo mundo e tal, né. E... Teve torcida, tudo. Teve torcida, aquela coisa toda. Aham. Na época eu ganhei, eu fiquei em primeiro lugar, mas era o juvenil, né. Ah, sim, sim. É, cantando o perigo das hipóteses. Porque na época era o auge, né. Da Zizi não, né. A música que ela cantava, ela interpretava. Mas, assim, dali até eu resolver cantar mesmo, eu nunca tinha feito nada, assim, profissional. Não, era só, de vez em quando, vi uma canja ali, uma oportunidade de uma canja, né. Sei lá, deixa eu cantar uma música, posso cantar uma música e tal. Eu tinha vontade de cantar, mas nunca tinha ido atrás. Certo. É, a correria da vida, enfim, você toma um rumo profissional e aí você vai correr atrás disso, né. A música era sempre assim, ah, eu gosto de cantar, vou cantar no banheiro, vou cantar uma canja. Suzy, e como que tu, agora tu, lógico, tu fizesse conservatório e tal, né, tem todo um respaldo técnico pra aprender a cantar, vocalização, mas no começo como tu fazia? Qual, a gente sempre dá um jeito, arruma uma maneira, né, de a gente fazer isso, né. Foi bom essa pergunta. Tu cantava em cima do rádio, por exemplo, ou do vinil, que era, ou da fita. Sim, eu acho que quando eu queria cantar, queria tirar uma música, era realmente pegar fita e voltar 500 vezes, escrever a letra, né, um caderno, cantar e decorar. Da época da fita, né, não é vinil não, né, vinil já tinha passado, né, da fita, né, o Pedro ali é da época do vinil, cantinho. Ah, mas o vinil tá na moda, né, cê sabe. O vinil não saiu de moda nunca, na verdade, ele é o... e aí botava a fita, mas é complicada da fita, né, eu também trabalhei muito com fita, pra te achar lá dentro, onde é que tava a música, tinha que... Não, e detalhe, na verdade, como era, a cidade é muito pequenininha, né, de onde eu vim, é, tinha uma loja de disco, de CD, você ficava limitada ao que tinha ali, então a gente ouvia, na verdade, o que tava tocando na rádio, né, então tinha que correr gravar, né, gravar mesmo, tava tocando na rádio, gravava, você perdia o começo da música, às vezes o final da música, porque o locutor começava a falar, enfim, né, que você gravava ali e depois tirava, e também não tinha tanta opção. Eu acho até assim, nesse sentido, eu me senti um pouco prejudicada, porque muita coisa da música que é boa e que é óbvio pra todo mundo, eu demorei pra perceber essa música. A minha sorte é que eu tive meu pai, né, com a Serética, que eu te disse, porque senão teria ficado limitado mesmo a poucas coisas, né, interior é muito sertanejo, não que eu tenha preconceito, que eu não goste, mas aquele sertanejo que eu ouvia, né, eu gosto ainda. Eu não curto muito esse sertanejo muito moderno, que chamam de universitário, que não se formam nunca, essa coisa toda, né, que a gente escuta. O sertanejo que tu gostava era do Tônico Tinoco. Tônico Tinoco, Trio Parada Dura, eu ouvia. Ao início da carreira, de Tônico Tinoco e Chororó, já era bem moderno, mas ouvia, Christian Ralf, né, ouvia coisas assim. Como é, Tião e Carreiro, né? É, Tião, Pardo e Carreiro. O Pardinho, né? O Pardinho. Então, esse sertanejo, assim, e tem aquele sertanejo também, assim, que eu não sei nem te dizer os nomes, assim, eu ouvia, né? Tinha umas histórias tão lindas, né? Eu falava muito histórias de boiadas, de bois, histórias de pai e filho. Ah, a moda de viola. A moda mesmo, então isso eu acho lindo, eu adoro. O Trio Parada Dura tem muito isso, né? Tem um carreiro também, tem muita... Tem muito disso. Tem muita moda de viola. E a moda de viola é muito interessante, né? É lindo. É uma coisa muito bonita, né? Porque tem uma filosofia, sempre tem uma... Tem uma filosofia, tem uma melodia bonita, tem que ser uns arranjos bonitos. Esse sertanejo é muito bonito. Isso daí eu tive sorte, né? Porque eu pude vivenciar um pouco disso. É, não. Esse sertanejo de moda de viola, ele está até hoje aí, né? Isso não vai acabar nunca, né? Ah, eu espero que não. Ainda bem que a gente tem essa coisa toda de internet e tal, então acho que as coisas boas não vão morrer. Nós não somos mais obrigados a ouvir só o que as TVs de massa obrigam a gente a ouvir, o rádio, enfim. Você tem, hoje você pode escolher o que você quer, ouvir o que você quer, buscar coisas diferentes, né? Através da internet e tudo mais. Então isso é legal. É. Agora, você no início da pergunta, começou a falar como é que era para cantar e tal, eu tinha... eu estava entendendo como que eu estava fazendo para aprender a cantar, né? Não, mas é isso mesmo. Por exemplo, botava lá, rodava e tu começava a cantar em cima? É, né? É, né? Decorava. É, é. E essa, eu também sou dessa escola aí. É, a gente ouve e decorava. Mas até hoje é assim, se você quer aprender uma música... E quando era inglês? Você tem que ouvir várias vezes. Ô Suzy, quando era inglês, aí tinha que decorar a pronúncia, né? Quando eu era, assim, adolescente, eu ouvia músicas internacionais e saía cantando, né? Porque a gente fazia inglês e tal. Hoje, eu... hoje que é tudo tão mais fácil, né? Eu não sou eclética, então eu gosto de música brasileira mesmo. Aí não tem problema. Então eu ouço música brasileira, canto música brasileira. Beleza, beleza. Ô Suzy, então, tu tens algum telefone para contato, e-mail? Tenho, tenho. Tenho um telefone. Se a pessoa quiser, por exemplo, adquirir o teu trabalho, tu tens aqui gravado, esse da Boca de Siri... Esses trabalhos que eu tenho gravados, eles na verdade estão todos disponíveis no YouTube. É? Se você colocar lá Suzy Brito, cantora, vai estar o trabalho que eu fiz com o Boca de Siri, o trabalho realizado com o Giovanni, tem os dois shows que eu fiz, tributo a Elis Regina, um e dois, e em breve vai estar também disponível esse trabalho que eu estou fazendo de Seresta. Então, Suzy Brito, cantora... E de Seresta, qual música, eu já escolhi algumas músicas ali? Para fazer o CD? É do Seresta. Tem, tem bastante coisa. Tem uma que talvez você nunca tenha nem ouvido falar. Casa de Caboclo. Casa de Caboclo. Você tá vendo essa casinha, simplesinha, toda branca de sapé, diz que ela veve no abandono e não tem dono, e se tem, ninguém não vê. E vai, né? Músicas assim, bem serestenas mesmo. Eu já ouvi essa música. Eu não tô inteirado ainda que gravou, né? Tem uma gravação muito, mas muito antiga, a única que eu encontrei. Só que agora me deu um branco o nome, não consigo lembrar. Ah, esses nomes, é que tá muito longe, né? É porque é um nome que eu ouvi muito pouco, né? Sim. O autor da música, muito pouco mesmo. Então, tem essa seresta, tem a seresta mais moderna, do... Eu e problema com o nome, né? Mas você vai... É Godofredo Guedes. Ah. Você deve ter ouvido falar, né? É... Chama Cantar. É, nunca ouvi falar, não. Godofredo... Godofredo Guedes. É? Uhum. Eu seresta... É o pai do Beto Guedes. Ah, pai do Beto Guedes. Pai do Beto Guedes. Não, Beto Guedes, sim. É. Ah, certo. Ô, Suzy, outra coisa. É... A gente tem dois minutos de entrevista, dois sinal ali. Se tu tá se apresentando, tu falou pra mim, é no Zeppelin, é... É, eu tô numa fase, né, do samba. Eu tô me apresentando... Tenho me apresentado semanalmente no Zeppelin, ali na Beira Rio. Sim. É? Hoje, inclusive, eu me apresento lá. Convidar o pessoal, né? É, hoje me apresento lá com o pessoal, com o quarteto, Giovanni, Elaine e a Bruna. Quem costuma me acompanhar é o Rafaello de Góes, o William Góes, o André Truppel, o Fafá do Bandolim. Tem uma galera aí, né? Ah, legal, legal. Mas eu também me apresento no mercado público. Eu sempre faço eventos da Casa de Cultura, da Fundação Cultural daqui e de Balneário. Aham. Eu coloco sempre no Face, né? Hoje a agenda é o Face. Se quiser te contratar pra uma apresentação, tu faz? Faço. É? A gente acaba até em veloz. E qual o telefone que a pessoa deveria ligar? Pode ligar pro 9609-2357. E pode me achar no Face também, Suzy Brito Cantora ou no YouTube. Tem lá os contatos. Beleza, beleza. Não, é porque o teu material, a tua proposta musical é interessante, né? Muitas pessoas devem se interessar em contratar alguma coisa. Por isso a gente... É, a gente faz bastante eventos assim particular. Eu faço bastante. É? Até mais. Eu faço bastante. Mais do que apresentação assim em bares, em restaurantes. Não é muito a minha praia. E aí seria o que? Tu vai... É, casamento? É, casamento, festa de aniversário, formatura. Às vezes o pessoal quer fazer só uma roda de samba, uma feijoada, um churrasco. A gente faz também. Aí tu faz umas 3 horinhas de som aí, 2 horas, 3 horas. Depende do que precisar. Aí depende. Depende do que achei. Posso ir em dupla, podemos ir até em 11. Opa! Se quiser o boca de siri completo, nós vamos em 11. Suzy, foi um prazer tu ter vindo hoje aqui. E vamos por aqui... Desse ideia, o prazer foi meu. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Então, nós estamos com um programa aqui à disposição para divulgar os artistas aqui da região. Embora que tu é lá do norte do Paraná, não, do oeste do Paraná. Ah, mas eu já estou aqui há 13 anos, né? Agora já é. Eu sou cataríno. De casa. Ainda falo puxado, né? Pé vermelho, mas de coração já sou cataríno. Não dá para perceber, né? Posso fazer um... Puxar um pouquinho a saradinha para a minha rede? Pode. Fica à vontade. Que além de cantar, né? Que é uma profissão nova, só tem 3 anos. Resolvi a cantar. Eu sou advogada, né? Certo. E para o pessoal que curte o seu programa, que são os artistas, os músicos, né? Eu estou à disposição aqui para estar auxiliando juridicamente. Isso é muito super legal isso. A todo o que tiver, na verdade, né? Em relação com o direito autoral, o direito cultural. Beleza, beleza. Pessoal, e vamos curtir aí Casa no Campo, beleza? É, escolhi essa música. Eu gosto bastante. Então, tá legal. Valeu, pessoal, por hoje. Ficamos nessa aí. Valeu. Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio da língua cansada Eu quero esperança de óculos Meu filho de coca legal Eu quero plantar e colher Como a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Para o apique saber Onde eu possa plantar Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros E nada mais Onde eu possa plantar Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros E nada mais Meus 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 Meus